Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje falaremos sobre a doutrina japonesa sobre o uso dos blindados e sobre os principais veículos de combate utilizados por eles durante a guerra. No início dos anos 30, muitos países seguiam as ideias, designs e doutrinas francesas para a construção e uso dos blindados. Ou seja, para uma parte significativa do mundo, os blindados só deveriam ser utilizados como armas de suporte a infantaria, proibidos de desempenharem missões autônomas de combate no campo de batalha. A grande exceção era a Alemanha, que graças as teorias desenvolvidas por Heinz Guderian, que curiosamente se baseou nos trabalhos do francês Charles de Gaulle e do britânico Lidl Hart, desenvolveu as bases daquilo que o mundo viria a conhecer como a Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Uma doutrina de combate que envolvia o uso dos blindados e dos aviões de ataque ao solo como pontas de lança, com a infantaria motorizada seguindo atrás e preenchendo os espaços abertos pelos blindados nas linhas inimigas. Mas para os japoneses dos anos 30, a função de um blindado no campo de batalha era apenas o de dar apoio aos soldados no terreno. Essa doutrina funcionou muito bem contra os chineses na Manchúria, onde os japoneses lutavam desde 1931, mas os chineses praticamente não tinham blindados ou armas anti-tanque à disposição. No entanto, em maio de 1939, isso tudo mudaria quando os japoneses e os soviéticos se enfrentaram naquela que ficaria conhecida como a Batalha de Kalkingol, na fronteira com a Mongólia. Entre maio e setembro de 1939, os japoneses e os soviéticos enfrentaram-se numa série de batalhas, muitas delas envolvendo blindados, que resultou numa grande vitória soviética. Com os japoneses constatando que os seus blindados, apesar de muito eficientes contra os chineses, eram bastante ineficazes contra blindados e táticas modernas de combate. Isso levou a que os japoneses começassem a repensar a sua doutrina de utilização dos blindados, o que resultou no projeto de blindados mais pesados e também mais móveis. No entanto, a cúpula militar japonesa estava mais decidida a investir na construção de grandes navios de guerra, porta-aviões e aviões, deixando os blindados de lado. Em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor e diversos alvos em simultâneo no Pacífico e no Sudeste Asiático, estavam muito atrasados na área dos blindados, mas muito avançados na área da aviação de caça e de navios de guerra, com destaque para o seu caça Mitsubishi Zero e os seus poderosos e rápidos porta-aviões. Nas invasões que realizaram no Pacífico, os japoneses contavam com um fator surpresa, a velocidade e a tenacidade do ataque da sua infantaria e não se basearam muito no uso dos blindados. Até porque a própria geografia e a flora da região não permitiam o uso massificado de grandes formações blindadas, já que o campo de batalha dos japoneses naquela época eram pequenas ilhas remotas, algumas delas preenchidas com abundantes e densas florestas tropicais, o que dificultava ainda mais o uso desse tipo de arma. E foi por esses dois motivos, a prioridade dada a construção de aviões e navios de guerra, e o tipo de terreno, a geografia e a flora dos campos de batalha onde os japoneses atuavam, que aquele país não investiu tanto no desenvolvimento de blindados. Durante a segunda guerra mundial, os japoneses tinham poucos modelos de blindados à disposição, com destaque para o tipo 89 Shiho, de 13 toneladas e com um canhão de 57 milímetros, que foi muito utilizado na China, mas também na invasão japonesa das Filipinas. O tipo 89 foi substituído pelo tipo 95 Ha-Go, um blindado leve de menos de 8 toneladas e armado com um canhão de 37 milímetros, dos quais mais de 2.300 veículos foram construídos durante a guerra. Era complementado pelo tipo 97 Shi-Ha, um blindado médio com um canhão de 57 milímetros e uma blindagem que podia chegar aos 30 milímetros, com mais de 3 mil tendo sido construídos e entregues. No início dos anos 40, os japoneses precisavam de um substituto para o blindado leve tipo 95, surgindo então o tipo 98 Ke-Ni, que apesar de leve, vinha equipado com uma boa blindagem e um canhão de 37 milímetros de alta velocidade, mas foi construído em pouca quantidade, com pouco mais de 100 veículos tendo sido entregues. Pouco tempo depois, o blindado médio tipo 97 foi substituído pelo tipo 1 Shi-Ha, muito mais moderno, com os membros da tripulação localizados na torre do veículo, e armado com um canhão de alta velocidade de 47 milímetros. No entanto, quando os japoneses enfrentaram os Shermans norte-americanos, repararam que o tipo 1 não era capaz de batê-lo. Motivo pelo qual desenvolveram o tipo 3 Shi-Nu, com um grande e impressionante canhão de 75 milímetros. Mas o processo de desenvolvimento foi lento, já que coincidiu com o período de declínio do Japão na guerra, com poucos veículos tendo sido construídos. Na fase final da guerra, quando já era evidente que os japoneses perderiam, iniciou-se o desenvolvimento de blindados realmente modernos para a época, com destaque para o médio tipo 4 Shi-To, com uma blindagem que podia alcançar os 75 milímetros. E o tipo 5 Shi-Hee, com uma torre preparada para receber um incrível canhão de 88 milímetros, que teria sido fatal contra os Shermans, mas não chegou a entrar em produção. Nesse período, os japoneses iniciaram o desenvolvimento de um blindado super pesado, que ficaria conhecido por O-I, que teria uma tripulação de 11 membros, 10 metros de comprimento, 4 metros de largura, e um peso de quase 120 toneladas. Com uma blindagem de 200 milímetros, e armado com um canhão de 105 milímetros, um canhão de 47 milímetros, e 3 metralhadoras espalhadas ao longo do seu chassi. Acredita-se que um protótipo tenha sido construído em 1943, mas o blindado foi considerado pouco prático, e o projeto foi abandonado. A partir de 1943, e principalmente 1944, os japoneses já não tinham condições de desenvolver novos veículos blindados, devido ao crescente aumento na intensidade dos bombardeios aliados. Motivo pelo qual o Japão não seguiu a tendência dos outros países envolvidos na guerra, que nos últimos anos do conflito, apresentaram ao mundo veículos cada vez mais pesados, ousados e impressionantes. Música 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 Música